Música É filha, é um patinho Que patinho lindo Que gostoso, né? É Aprendendo que pode ficar de joelho, né? Cada vez mais esperta a minha bebê Gente Vem Fala, vem 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 Melissa, vem Fala, vem Tchau Melissa, tchau Tchau Isso, dê tchau pra mamãe, dá Tchauzinho Tchauzinho Você tá fazendo aí, filha? Mostra pro seu pai que você tá aprontando aí, mostra O que que você tá aprontando? Viu? Me conta, o que que você tá aprontando aí? Hein? O que que a senhora pretende? Tchau 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 Prontando aí no berço Hã? Oh, oh, opa Caiu Dá a mão aqui A mãe levanta Tá mexendo no seu bercinho, filha? Treinando ficar sentadinha, meu amor Oh, oh Que libra, que libra Tá aprontando, né, Melissa? Já tá aprontando Cosquinha na Melissa Cosquinha na Melissa Cosquinha na Melissa Cosquinha na Melissa Que que é isso? Deixa eu apertar essas coxinhas gostosas Deixa eu apertar Cosquinha no pé Essa mamãe maltrata de mim, gente Melissa tá quase sentando, né, meu amor? Quase sentando sozinha Opa, cuidado Você quer comer o berço, filha? Você quer comer o berzinho? Ah Melissa Mel Melissa Tá assistindo, filha? Que fofa Lindona Fala, filha Cadê a linduja da mamãe? Cadê? Tá esperando a mamãe fazer a comidinha, filha? Tá esperando a mamãe fazer seu papá? Ah Ai, que perninha linda Que perninha fofa Tá animada, filha? Tá animada, bebê? Lindona, lindona Fala, dá, dá, dá A, dá, dá, dá Termina a minha comida, mamãe Termina a minha comida logo Fica aí me filmando Fica aí me filmando Eu tô com fome Eu tô com muita fome É? O que que você tá aprontando aí na cadeirinha, filha? O que que você tá aprontando? Fala pra mim Você quer sair da cadeira? É isso? Você quer comer sua cadeira? Você já não comeu? Deus criou os peixes Fala, vem mamãe Vem Vem mamãe Vem Faz assim, ó Vem Fala, vem mamãe Vem Ai, que fofa Você aprendeu a falar Vem Vem mamãe Vem 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 Ai, que linda Chama, mamãe Chama Chama, mamãe Assim, ó Feliz Aqui você Dá um oi pro futuro Ó Aqui, ó Ó, ó, ó Olha lá, vai ser, ó Eita, lindinho Ó, pté Ó, pté Ó, ó Caiu adentro Vamos pôr redondinho aqui, ó Assim, ó Opa Isso Pronto E agora? Vamos pegar? Ó Ó A lua O coração Ó a bolinha E o quadrado? E o quadradinho? Nenê Nenê Vamos, papá Vamos comer uma banana Quer comer, filha? Tá com fominha? Tá? Tá Tá com fome Tá com fome Tá com fome Aguinha Hummm Que gostoso, papai Gostosa Gostosa Aguinha, né, filha? Gostosa Aguinha 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 Gostosa Aguinha Gostosa Aguinha É? É Cadê a princesa? É É É Coisa boa Amanhã Nenê Amanhã Faz sete meses Né, princesa? Vai fazer sete meses amanhã? Ó É E ela adora ficar mordendo isso aqui pra brincar, mas quando tá com sede, ó vai e suga, né? É Quer ou não quer? É Delícia de bananinha Impressionada com a natureza? Ela pegou um pedaço, moço Dá para ela com isso, não? Dá Tá nervosa? Melissa Errei Já quer levantar sozinha? Você quer levantar sozinha, filha? Eu só estou apanhando, só ela que está levantando Melissa Opa, lelê Um, dois, três e... Sentou Cadê a Melissinha? Cadê a Melissinha? Aqui, mamãe, ó Ó Ô, meu amor Pimpimp Tá fazendo sete meses, princesa? Cadê a lindeza da mamãe? Cadê? Dá, dá, dá? Dá Cadê? Cadê a Melissinha? Cadê a Melissия? Cadê a Melissinha? Madeira her patients Dizem Cadê a Melissinha? Cântula Cadê Ville Legenda Adriana Zanotto